Música Os vereadores de Campinas aprovaram durante a 75ª Remunia Ordinária importantes projetos que tem como principal objetivo simplificar as ações e promover o desenvolvimento da cidade. Com 25 votos favoráveis e 3 contrários, os projetos de lei e ocupação de solo e de expansão urbana e desenvolvimento ordenado foram aprovados. O presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente comentou o ganho para a cidade nesse setor. Esse projeto de lei complementar é importante até porque a lei de uso e ocupação do solo de Campinas de 1988, antiga, a cidade mudou, a vocação de muitas regiões já não são a mesma do que era no passado, então tem essa adequação. Mas, mais do que isso, essa lei permite implantar alguns instrumentos que foram aprovados no plano diretor. E do ponto de vista ambiental, um mecanismo que está sendo considerado, o estudo de impacto de vizinhança para aprovação e funcionamento de empreendimentos, é uma medida que visa garantir o funcionamento da cidade respeitando, quer dizer, diminuindo, evitando os impactos que provavelmente serão gerados. A lei de expansão urbana e desenvolvimento ordenado também foi aprovada. Teve 27 votos favoráveis e os mesmos 3 votos contrários do PL da Luz. Segundo a norma, Campinas contará com oito áreas mistas com residências e comércios. Para nós é muito importante o crescimento ordenado de Campinas. Campinas é uma cidade polo, uma região metropolitana, é a sede da região metropolitana, e ela tem que ter um ordenamento para crescimento. E este é o momento. Nós temos que olhar tudo aquilo que nós precisamos espalhar um pouco, o comércio, a indústria, para que as pessoas possam morar perto de onde trabalham, para evitar um pouco o trânsito na cidade de Campinas. Então nós olhamos, nós analisamos, sugerimos algumas coisas, inclusive, e nós estamos hoje com tranquilidade para dizer que o projeto é aquilo que Campinas espera e aquilo que a comissão espera também.